Galera, eu já apresentei o que disse o Ricardo Penteado, engenheiro brasileiro que liderou a área de motores da Renault, passou quase duas décadas completas na Fórmula 1 e vocês adoraram o depoimento do Ricardo Penteado, ele tem uma visão de Fórmula 1 e traz para a gente uma realidade diferente do que pilotos nos dão muitas vezes. É muito interessante conversar com o Ricardo Penteado e eu espero conversar várias vezes em breve a entrevista completa para vocês. Ele foi engenheiro direto do Kimi Raikkonen e eu fiz uma pergunta sobre o campeão mundial de 2007 para ele e a resposta é muito interessante. Vocês até vão achar que ele vai começar elogiando, depois parece que ele vai detornar o finlandês, aí ele vai elogiar de novo. Não, o Ricardo Penteado não busca ficar julgando as pessoas, ele descreve o modus operandi, o método de trabalho de cada um e isso, com quem ele trabalhou e o que ele ouviu de outros e isso é muito interessante porque dá um painel completo. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim, cada um tem sua característica e muitas vezes esses cliques de característica pessoal com a equipe, com o momento, com engenheiros é o que faz um cara ser campeão, ganhar uma corrida, perder outra. Por isso é muito interessante conversar com o Ricardo Penteado. Antes de apresentar o que ele fala sobre o Kimi Raikkonen, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem seus likes e comentários. Vamos lá, Ricardo Penteado, perguntado por mim sobre o Kimi Raikkonen. O Raikkonen teria sido oito vezes campeão do mundo se ele tivesse nascido 20 anos antes. O cara... Ah, na época eu tinha ele e o Romain Galjon, ok? Eu era engenheiro do Kimi e eu também já era chefe da Renault na época, mas eu tocava o carro do Kimi e tinha o Romain que era no outro carro. E era assim, ó, essa é uma boa, até uma boa metáfora que eu, para você usar. O Fórmula 1 é um avião de caça, ok? O piloto tem que estar bem integrado com a máquina, tem que saber os botões, tem que pilotar bem e tal. O Kimi era campeão do mundo de acrobacia, sabe? É o tipo do cara que não precisa ter um monte de reloginho. O cara tem que ter um cronômetro, giro, velocidade e ele tem uma capacidade de 3D e de timing que é absurda. Em termos de talento natural, o bicho tem uma capacidade de noção de espaço, de saber onde é que está o carro do lado, da frente, de trás, onde que ele está no tempo, se quando ele faz uma curva, se ele passou um milésimo de segundo mais rápido do que a volta de antes, se há aceleração, não sei o que. É o cara campeão do mundo de Red Bull Air Race, sabe qual é? Aquela de... E o Romain, astronauta, sabe qual é? O Romain, tipo, o lado técnico, como é que a aerodinâmica funciona, como é que o escapamento funciona, como é que você, na curva, pressão do pneu, não sei o que. É astronauta, sabe? E o Fórmula 1, avião de caça. Então tem que achar o meio termo nessa história aí. E, meu, o Kimi, cara, é... Puh! Eu tive dificuldade pra trabalhar com ele. Juro pra você que se eu tivesse tido Kimi no meu primeiro ano de Fórmula 1, eu acho que não teria feito carreira, cara. Eu acho que eu falo, meu, eu não sou feito pra isso, cara. Não dá. Não dá liga. Com ele, não dá liga. Sabe qual é? O... É... Primeira vez que a gente andou de... Que ele andou no Renault, a gente botou ele pra andar escondido em Valência. Pera, pera, que história é essa? Como assim escondido? Ele não podia ainda? Não, é que a gente foi, antes de assinar o contrato, antes de oficializar, a gente fez um teste sem falar pra ninguém, né, em Valência. E, meu, o cara não vem no dia da instalação, sabe? Não vem, assim, pra discutir como é que é, o que tem que fazer, não sei o que. Ele chega no dia de andar no carro, ele nem vem no caminhão pra falar com a gente, ele vai direto pro carro, pra garagem, capacete, não sei o que e tal. E eu falei, peraí, como é que eu vou fazer os meus testes? Tipo, se Fórmula 1 não é só apertar no botão, ligue e sai, sabe qual é? E daí tinha que fazer, na época tinha que fazer, controlar o nível de óleo na frente da garagem pra saber se tinha que botar óleo ou não no carro pro dia inteiro. Meu, daí... Eu falei assim, bom, ele deve ter conversado com o engenheiro dele, né, de Race Engineer, né, que é o cara que fala com ele no rádio e sabe o que tem que fazer, né? Mas não, cara. Daí eu falando assim, fala pra ele fazer um engine tracking. E daí, o que? Não, não sei fazer isso. Fala pra ele fazer tal coisa. O que? Não, não, depois eu faço. Ele parou na frente da garagem, fala pra ele fazer o nível de óleo. Daí o cara apertou no botão pra fazer transferência de óleo. Eu, caraca, que que é isso, cara? E assim foi, durante algumas corridas até. Melbourne, primeira corrida dele. Ô! Qualificação. O cara entra em que one, que é um. Tira o capacete. Ah, meu capacete. Tira o capacete. Daí o engenheiro dele falando, blá, 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 blá. Só que ele não tava escutando nada. Daí bota o capacete de volta. Daí ele fala, ah, é... A asa dianteira, você não falou nada, eu não coloquei nada. Ah, era pra ter colocado. Sabe? Mas coisas assim, tipo, não preparado, sabe? Preparação zero. Daí a gente fala assim, faz tal coisa, tal coisa no volante, cara. Ele não sabia como é que funcionava o volante. Eu fiquei indignado. Tirei foto, ele saiu da qualificação, ele ficou... Em Q2, nem sei qual era o lugar que ele ficou em Melbourne, na qualificação. Ele saiu, foi pra onde a gente trabalha, com um volante. Um cara pegou um volante e falou assim, vou te explicar como é que é o volante. Ele falou assim, meu, a gente tá na Austrália, cara. É corrida, não é treino. Como é que o cara não sabe como é que funciona o volante, cara? Fiquei indignado. Mas é o jeito dele trabalhar. Tipo assim, não é que ele seja num trabalho, seja desleixado, é que ele espera a gente ir atrás dele pra falar, sabe? E a... Fala aí. Não, mas... Então, a sua primeira frase foi, se ele corresse 20 anos antes, ele seria oito vezes campeão do mundo. Com certeza. Basicamente, é o que você tá falando. Há 20 anos que tinha menos elementos, aquele pre-race ali, boom, aí ele é foda. Imbatível. Mas com todos esses elementos, ele não é que nem se perde, ele nem se interessa pra fazer, é isso? Ele nem sabe que existe. No sentido, se você não for lá atrás dele e falar assim, ó, coloquei isso no volante pra você fazer tal coisa, sabe? Não é ele que vai pegar a informação. Isso você, mesmo até quando você explica assim e tal, leva um tempo de adaptação. E, pô, o cara fez várias coisas de Fórmula 1 antes de voltar pra gente. Largada em Melbourne, a gente dá aquela volta de formação, né? Formation Lab. Apresentação, né? O Brasil fala, né? É, a volta de apresentação. Isso. Cara, todo piloto de GP2, principalmente na F2, sabe que se você chegar com o motor muito quente, você vai perder potência. Pra proteger o motor vai ter coisas estranhas, que vai acontecer, o engenheiro coloca pra proteger a máquina, né? Cara, o Kimi já saiu... Uuuu! Queimando o pneu! Se você fala pra ele, para com isso... Uuuu! Meu, o motor, cara... A gente chegou no grid, 160 graus na água, descemos a válvula de pressão, né? A válvula, ela abriu, só que o fluxo era tão... a pressão era tão violenta, era tão quente, que a válvula, ela não dava... não liberava suficientemente pra pressão voltar ao normal. A FIA foi me ver, reclamar, 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 a pressão tá muito alta, que a gente não pode ficar em cima de 4,7 bar, né? Ele subiu pra 6,5 bar, assim, de pressão de água, sabe? E, meu, o motor ainda bem, era bom pra caramba, ele chegou em sétimo, oitavo, sabe? Ele fez uma baita de uma corrida, marcou ponto, mas daí, a minha parte, a adaptação pra trabalhar com o Kimi, foi difícil, cara. Levou 10 corridas pra ele saber que o meu nome é Rico. Eu não me chamo Alfredo, Rodolfo, sei lá o quê, Rico. Ele me chama aí, virava e falava assim... Ah, Andy, Andy! É, como é que ele... Então, foi difícil. E Rico dá quase um nome finlandês, né? É Kimi Mika... Kimi Mika Rico, pô! Rico, pô! Só que, pra terminar com uma impressão positiva, porque o cara, ele é muito gente boa também, várias coisas que mostram que o cara, ele tem um caráter diferente, mas que ele é muito sangue bom. Por exemplo, ele teve uma corrida, não sei qual foi, que ele pulou numa zebra e ele tem um problema nas costas desde da Malásia, de 2003, eu acho, que ele bateu forte. Então, ele teve esse acidente, daí a gente tava numa corrida, não sei qual era, e daí a corrida seguinte era na Índia, eu acho. Ou Coreia ou Índia, sei lá. E daí ele veio no escritório, hello, hello, ele não apertava a mão de ninguém. Hello, 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 foi falar com o engenheiro dele, não falou comigo, nem com o engenheiro de controle. Tchau, bye, 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 bye. Sumiu. Porra, ok. Quime. Daí, eu saí pra tomar água e ele tava na geladeira pegando água pra ele também. E com o fone, igual você, assim. Daí eu bati no ombro dele e falei assim, e aí, como é que tá tuas costas? Cara, ele fez assim, ó, pluk, pluk, tirou o fone. Ah, as costas tá bem, eu vi uma massagista que me botou as costas direitos. Depois eu já fui pra casa de um amigo meu na Alemanha. A gente foi fazer motocross no meio da floresta. Cara, eu fiz uns pulos de cinco metros, depois a gente fez churrasco, não sei mais o que. Meu, blá, 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 e outro cara, sabe? Só que aí eu percebi que o Quime não é um cara fechado, chato, ranzinza, não é isso. Só que o cara tá lá pra trabalhar, ele é profissional, ele não tá lá pra fazer amigo, pra passar tempo, ele tá lá pra trabalhar, pra tocar, pra guiar. Mas se você for até ele, você pedir um pouco do tempo dele, ele dá, sabe? E levou várias corridas pra eu entender esse comportamento dele muito atípico, mas o cara, ele é muito gente boa, sabe? Não tenha... Ele é só bem diferente, né? Eu acho legal. Ouvimos Ricardo Penteado, um relato muito legal sobre o finlandês, o homem de gelo, Kimi Raikkonen. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem likes, comentários, sugestões, críticas, opiniões. Tá legal? Eu volto com um vídeo em breve. Tchau, tchau.